Muito bem, nós já estamos de volta em entrevista especial com o prefeito Arthur Neto. Prefeito, obrigado por ficar com a gente aqui até o fim do programa. É sempre bom ter sua companhia, levando informações precisas à população de Manaus. Gostaria, para encerrar a sua participação aqui, fala-se um pouco da importância dessa campanha que a gente começa hoje, outubro rosa. Você veio lá do Puraquequara, entregou um posto de atendimento do SAMU. Do SAMU, foi. Aquilo ali é importante para o Puraquequara, Amaral, mas é muito importante para o pessoal Ribeirinho, que vai ser atendido ali. Antes, o Ribeirinho chegava num posto de saúde do Puraquequara, e aí ele era mandado de ambulância para outro lugar. Agora ele já vai ser atendido ali mesmo, e portanto foi bom. Agora, eu estou vendo você com o rosa aqui, que eu falei no intervalo, que hoje minha mulher até me deu uma banca, porque eu já estava pronto. E não me lembrei que era primeiro de outubro, porque primeiro de outubro é aniversário do Artur Bisnetto. Trinta de setembro é aniversário do meu filho Juliano. O Artur Bisnetto todo mundo conhece. O Juliano é um... modéstia à parte, me perdoem, modéstia, é um gêniozinho que acabou de ser... Ele faz Instituto Militar de Engenharia, como se viu, que é uma das escolas mais difíceis de engenharia da América Latina. Ele faz mestrado em matemática aplicada ao mesmo tempo, estuda japonês aos sábados. E acabou de ser terceiro colocado medalha de bronze numa Olimpíada Internacional de Matemática na cidade do México. E está se classificando para disputar o Mundial de Olimpíadas de Matemática pela equipe brasileira. Quer dizer, eu tenho uma cabeça assim que eu fico... Eu brinco muito com ele, eu falo, filho, a única coisa ruim nessa sua inteligência é que eu me sinto burro. Mas, enfim, então eu... Hoje é o aniversário de um ontem, é o aniversário do outro hoje. Eu tinha que falar com os dois. Eu gosto de falar com meus filhos todos os dias. Procuro ligar onde quer que eles estejam, dar aquele alô, aquela coisa. Está tudo bem, está tudo bem, dura meio minuto, tem um problema, dura duas horas. O senhor participa da campanha hoje, lá no centro de Manaus? Pois é, sem dúvida. E aí minha mulher falou, pô, por que não dá com a camisa rosa? Aí eu digo, olha, porque eu estou atrasado para o evento, depois eu tenho que ir para a TV, e eu vou falar na campanha. Vou falar na campanha do Outubro Rosa e vi você aí já mais do que correto publicamente, enfim. E mais tarde eu já troco a indumentária, já vou de rosa, porque a gente tem que realmente... Uma campanha meritória, é uma campanha extremamente protetora da mulher, da dignidade da mulher, da saúde da mulher. E nós temos que realmente entrar nessa campanha de rijo. E vou entrar sim. Prefeito, obrigado pela participação no programa. Obrigado eu. E eu encerro agora agradecendo a você de casa pela audiência e o senhor por ter cedido esse tempo na sua agenda para estar aqui conosco. Nada, nada. Você sabe que eu sabia que a gente ia ter esse tempo e eu acho que eu falei atropelando tudo porque eu queria falar um pouco do que a gente tem feito. Eu tenho certeza que a gente realmente mudou bastante a cara da cidade de Manaus. Agradeço também a resposta aos moradores do Monte das Oliveiras. Muito obrigado. Eu agradeço muito ao telespectador. Muito obrigado. Uma boa tarde para você. A gente se encontra amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí